E aí galera, tudo bom? Vamos para os nossos temas, temas que vocês pedem, né? Estou ainda seguindo aí os temas que vocês pediram para mim, o tema de agora é a possibilidade de Demetrius de Instagram. Bom, gente, vamos ver, né? Vocês perguntam, a gente checa aqui na mesa, tá? Essa é a função do canal, tá bom? Então, mas até agora a gente não sabe de nada, então isso deve ser uma dúvida de uma seguidora, de achar que de repente, será que ela não está grávida? Não que tenha saído alguma nota em algum lugar, né? Mas o canal ele funciona para isso, né? Para trazer aqui na mesa a curiosidade de vocês, né? Ou as dúvidas de vocês. Então a gente vai ver esse tema. Mas antes da gente começar, eu quero falar com vocês, se você gostou do canal, se você se identificou aqui com o canal, se inscreva, vem para juntinho de nós, tá? E também se você desejar uma consulta particular comigo, é só você entrar em contato com o Nuro do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, beleza, vamos lá? Vamos saber, né? Demetrius de Mi está grávida, tarô. Tarôzinho cigano. Será? Baralha cigano. Bom, botei aqui a carta da cegonha, tá? Vou embaralhar. E a gente vai ver se Demetrius de Mi está grávida ou não. Se a cegonha está trazendo algum bebê, tá? Vamos lá. Demetrius de Mi. Ah, Demetrius de Mi está grávida também. Está grávida, baralha cigano. Pode estar grávida. Aqui no posto, depois eu falo do posto, tá? Vamos lá. Aí já sai Demetrius aqui. Demetrius de Mi se apresentando na parada. Gente, aqui sai a carta dos obstáculos. Eu falei que ia mostrar por último, né? Então, vamos lá. Deixa eu separar bem. A carta da cegonha foi a carta que eu separei, que eu marquei, como se fosse uma gravidez, né? O que a cegonha vai trazer? Será que a cegonha está trazendo um bebê para a Demetrius de Mi? Cegonha, rato. Não, até porque eu vejo aqui a Demetrius de Mi até com alguns probleminhas de desgaste na saúde, tá? E uma outra coisa muito importante para ela é que ela só quer ter uma gravidez, né? Quando ela tiver, olha, um relacionamento sólido com alguém. A casa, o homem é a estrela, tá? Então, eu diria para vocês que não. Demetrius não pensa numa gravidez agora. Demetrius não está grávida, tá? O obstáculo, me fala que pode ser que ela impeça, que ela faça algum tipo de contraceptivo, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, ela não está grávida nesse momento. Porque ela quer estar grávida no momento em que ela tiver um relacionamento sólido, um casamento, né? Uma coisa mais abençoada, tá bom? Então, ela pensa em ter um filho de uma relação estável, tá bom? Então, está aqui. Não vejo Demetrius engravidando nesse momento, tá? Vamos ver se ela já teve grávida alguma vez. Vocês gostam, né? Vamos ver se Demetrius já engravideu alguma vez ou não. Os Lírius. Vamos ver. Bom, gente. Aqui que saem as pedras de novo, tá? Eu diria a vocês que não, tá? Se teve alguma coisa, é tão remoto, antigo, tá? Que a carta da lua, que não sei, pode ser que ela tenha pensado, né? Ou se descuidado, alguma coisa, mas a gravidez não aconteceu, tá? Então, não, tá? Demetrius não está grávida. Aqui não marca nenhuma gravidez que a Demetrius. Ela quer ter um relacionamento sólido, um relacionamento sério, pra depois ela pensar em ter um filhinho, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau, gente.